Oi pessoal, eu sou a Larissa Manoela e fique agora com o trailer do filme O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos. Sabe, meus pais têm poderes mágicos, meu irmão também tem poderes mágicos, mas eu não. A magia não está mais na moda. Hoje em dia o popular é o progresso técnico. Caros cidadãos, todos os que tiverem poderes mágicos estão convidados pelo rei para o Palácio Real para mostrar suas habilidades. Por favor. É apenas um truque. O rei está se livrando dos mágicos. Exelados para a Terra dos Espelhos, através do portal mágico. Mãe, pare! Agora vocês estão nas profundezas da Terra dos Espelhos. Deve ter uma forma de sair daqui. Apenas a Rainha da Neve é fantasmagórica. Você deve encontrar seu algoz em um dia. Não há outra saída. Às vezes, confiar em seu antigo inimigo é o único caminho para a salvação. Você é uma garota comum que sempre encontra uma saída para qualquer situação difícil e supera qualquer tipo de obstáculo. E só você pode ajudá-los a sair de lá. Fogo! Em breve, os seus personagens favoritos irão se unir para salvar o mundo da magia e dos contos de fadas. Pelo menos me diga que você entende o meu lado. Nós, pessoas comuns, sempre estaremos em perigo enquanto houver mágicos vivendo entre nós. O reino gelado, a Terra dos Espelhos. Tem alguém aí? A Rainha da Neve. Você viu o anúncio também? Nunca pensei que a competição seria tão difícil. Com as vozes de Larissa Manuela, João Cotes e Igor Jansen. Também em 3D. Breve nos cinemas. Hey, stay with me for more on animation. Now, 2020 will be a big year for animation and not just Disney movies are on offer. Here are some non-Disney movies to look forward to in 2020. Peter Rabbit 2, Sing 2, Minions 2, The SpongeBob SquarePants movie, It's a Wonderful Sponge, Trolls World Tour, Scoob, Croods 2. Now, which one are you most excited for? Let me know in the comments below.